Hoje eu vou foder aquele JC, tu vai ver, ele tá fudido, moral, tu vai ver. Ali Gelli, sem neurose, o pipete hoje tá fudido. Ele não me trollou? Caralho, caralho. Agora nós vamos fazer um visual de fezes. Fazer aquela cartão. Ué, JC, pega a tampa aí, viado. Minha mãe não merece. Vai. Ué, Bivete, que tampa? A do teu cu, viado. Trollê. Caralho, que é um embate. Segura aqui, segura aqui, papo leto. Caralho. Caralho, Gelli. Cadê ele, viado? Ele tava aqui, meu irmão. Sem neurose. Vou botar um pouquinho que eu achei. Malu, tô cheio de fome, puta que pariu, mano. Porra. Caralho, Bivete, tô andando fudido. Futebol tava gostosinho, mano. Que isso, mano? A Nutella. Porra, essa Nutella é minha, mano. Bivete, não, não. Bivete, não. O que que eu fui, pô? Caralho, Che. Garoto novo, cara. Mulher que novo, pô. Mulher que novo. Marcesso. Pois é, meu irmão. Eu vou dar em um ponto de... Vamos, me desce. Véu, velho. Caralho, caralho. Temos pro barato, velho. Caralho, cara. Caralho, cabrinho. Caralho, caralho. Caralho, meu irmão. Caralho, março. Caralho, meu irmão. Caralho, meu irmão. Pega a tampa aí viado Minha mãe tu não merece Vai Web Vete, que tampa? A do teu cu viado Trolei Caralho, que é bombarde Segura aqui, segura aqui, papo reto Caralho